E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal. E no vídeo de hoje, galera, vou gravar aqui uma gameplay pra vocês poderem ver como que tá o jogo do Street Fighter Alpha 2 no Nintendo Switch. Vocês estão vendo aí, né? O meu Switch, né? Que eu paguei 3 mil em novembro. Agora que vai entrar, vou pagar a última prestação. Tô pagando ainda, mas não vem ao caso. Eu vou entrar aqui pra vocês poderem ver como que tá o jogo, galera. Eu já zerei esse jogo aqui no Switch. Nossa Senhora! Caralho, esse jogo é brabo, galera. E vocês poderão ver aí a custe-sene do jogo. E vocês estão vendo aí a interface do jogo, né? O menu, o Mine Menu. Tem o treinamento, tem como jogar online, galeria, player data, game manual, arcade. E eu quero mostrar pra vocês como que o jogo tá. Nossa, essa musiquinha clássica, véi. Vocês estão vendo que tem vários personagens. Eu vejo o Ryu, Eronda, Blanka. Ah, o Akuma é mais foda. O Bison. E eu quero mostrar pra vocês, galera, como que tá o jogo. E o jogo tá em... em 4K. Porque o Switch é 4K. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o mais difícil, velho. Comentem bastante aí o que vocês estão achando aí do canal, galera. Dos vídeos também. Nossa, agora a dificuldade é braba. Eita, cacete. Nossa. Ah, assim é mais fácil pra vencer. Ah, lançar poderzinho é muito fácil. Tá, vai tomando o cu, velho, cara. Nossa, o Ryu também apela, hein, velho. Você ganou! Tá, vai tomando o cu, velho. México! Eita, tomate-se. Eita, caralho. Eita, caralho. Filho de uma puta, né? Nossa, vou apelar com esse cara, né? Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, mostrando como que tá o jogo do Street Fighter, né? O Alpha 2, no Switch. E eu também comprei o Resident Evil Revelations, né? Que é dois em um. E também tem o Mario Deluxe 8, né? E vou ver se eu consigo fazer uma gameplay de Resident Evil Revelations ainda hoje. Pra vocês poderem ver como que tá o jogo. E quem estiver gostando aí, deixa aquele like. O gostei, comentário no vídeo aí, comentem bastante. E tamo junto aí, galera.